Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, o que é isso? Então, o dia seguinte, ele começou a fazer em frente aos alunos, e ela estava fazendo uma coisa que ele estava fazendo. Não sei se que ele estava fazendo. Mas, ela estava fazendo um alunos, mas não tinha uma forma de fazer o mesmo, e foi a mesma coisa que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Não, o que ele estava fazendo? se nós temos as pessoas de uma pessoa que eles quantos têm, fazemos as pessoas que atentes, os que estão feeling no tempo. Que 40 anos. Estou fazendo para fazer. Nós nosotmos, os caráveres. Nós não precisamos comer açúcar, não temos como subir, mas para fazer a sua raça. Nós tive que fazer o que eu escrevi, ele disse que o caso a gente tinha agravação. Eu disse que o fato é uma pessoa que nos deu atras, não estava o detenção. E aí A cultura de um bom dia é assim, não decidir uma destinação. Sobre-se, você pode dar dois dias para você, se você não pode dar uma coisa antes, se você puder dar uma coisa antes, se você puder ir lá, ou se você puder ir lá, você pode poder dar alguma coisa para você. Então, isso é só para mim, se você puder ir lá, se você puder ir lá no lugar, se você não puder ir lá em casa, Eu não tenho nada para falar, não tenho nada para falar. e de se ver que a gente vai fazer a vida, não é assim? Não, eu não sei se como se a gente tem um grande problema, mas eu não sei se não. Eu não sei se que as pessoas gostam de viver, mas eu não sei se apesar de viver, mas isso é porque é uma coisa que tem que fazer a partir de se livraram em Punjab, como se pensar em que Então, você vai precisar. Muito bem. Obrigado a você. Eu acredito que não foi muito bom, se você não derrubar os seus carrosos, agora há 30 carros lá. Mas, por isso, há vários tipos de coisas. Mesmo que estamos descoberando por assim. Quando estamos fazendo esse tipo, quando estão passando, nós vamos fazer durante todo o cotidiano. Quando fomos pulando para nós, São bistắn um processo de areng maulhar. É necessário viver sua raça. A mensagem tinha uma caminha de viu, então paraять o nosso pílp ou UTIL, Ele não conseguiu abrir a mão para a mão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eles falam, vamos lá, o cara, não conseguiu tomar isso. Ela a gente vê como um tipo de recommendations de uma força. Doutora-Leia, além de duas linhas, apenas a duas linhas foram fechadas. Uma é a etapa. Então, depois, ela fica aqui e a gente não vai parar. Mas ela chega em casa. Depois, que você consegue? Então, eu não vou fazer isso porque não vou fazer o que alguma coisa vai fazer em que não vou fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso. Outro dos dois bebês, eu não vou fazer a carta. Ele não vai fazer a carta. Ele não vai fazer a carta. Ele vai fazer a carta de 10 anos. Então, vamos lá, at 15h, 10h, 18h, 14h. Vamos fazer a carta de 5h e a tarde, vamos fazer a carta de 5h e a tarde, vamos fazer a carta de 10h, 18h e a tarde. Então, a pergunta é para quem você não quer dizer, ninguém vai ficar rindo, Agora, o outro outro homem também é tranquilo e costa R$500. A mulher também é smaller, deve ter ter sido mais lá. A família democora, deve ter ter sido mais isso. Eu queria que todas as pessoas estão gostando do que as pessoas não conseguem comprar dinheiro, não conseguem viver quatro- McNamara por 4 dias. Mas lhes assimjam ativar. O que é isso? Aşok Ghaelot, Vasantra Raja Sindhiyah. Quantos líderes que elas estão se sentindo? Eles foram lidando, eles foram levaram em MLA, eles foram formados, eles foram desmais, eles foram desmais, eles foram tudo, eles foram feitos, eles foram feitos. Um líder estava se sentindo de uma cara de corpola, ele estava se sentindo. Isso é tudo, você está tudo um todo. Mas o que você está fazendo, você não está fazendo. Uma criança de 3 anos de 4 anos, ela foi para o seu filho, ela foi para o seu filho. Ela foi para o seu filho. Então, a gente conhece que ele tinha visto que a gente tinha visto que ele tinha passado com a manhã e de uma mulher. Eles ainda se acham que todos os dois derrotes. Então, você vê que o seu corpo não é um problema, não é um problema. E aí 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 E aí